Oi pra você que nos acompanha aqui na Band News FM, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, Web Summit Rio, que acontece até a próxima quinta-feira. Reúne uma série de startups, companhias de renome global, muitos investidores, empreendedores, mas também traz representantes de diferentes países do mundo. É o caso da Finlândia, o país mais feliz do mundo, que traz esse ano a Business Finland, que é uma organização governamental voltada a oferecer financiamento de inovação e também a promoção do comércio e do turismo. Eu estou aqui com a diretora sênior, Heidi Virta. Heidi, conta pra gente o que a Finlândia vai oferecer nesse Web Summit. Explica um pouco, por que é o país mais feliz do mundo? Ah, sim. Muito obrigada, Pedro, pela última pergunta. Bom, estamos aqui no Web Summit, já segunda vez, estivemos o ano passado também, e é um éxito total. Então estamos aqui com nossa organização, também com algumas cidades de Finlândia, quais são Oulu, Tampere e Helsinki, a capital, e também com algumas empresas, o banco e seguradora mais importante da Finlândia. E estamos aqui oferecendo oportunidades para startups brasileiros e para talentos brasileiros na área de tecnologia, gaming e outros, para conhecer a Finlândia e ver as oportunidades de trabalhar na Finlândia. Finlândia é a capital de mais startups digitais por capita do mundo e tem um ecossistema super inovador para o desenvolvimento das tecnologias. E a cidade de Tampere, por exemplo, eles oferecem o Tampere Experience, que é para os interessados de ficar uma semana na Finlândia, na Tampere, e conhecer todo o ecossistema que podem oferecer. Então eles montam o programa, pagam os hotéis e tudo para os aplicantes. Então essa é uma maneira legal de conhecer melhor o que a Tampere oferece. E sobre a Finlândia, como o país mais feliz do mundo, então acho que esse critério vem muito, porque é uma sociedade muito igualitária, então tem muita inclusão de todas as pessoas, também igualdade de gênero, tem muito pouco crime no país, é um país super seguro, também tem muito enfoque de sustentabilidade e desenvolvimento de tecnologia e é um ótimo ambiente para inovar, para startups e também para famílias. Então esses são alguns dos temas que a Finlândia pode oferecer, e seria um honor para todos vocês conhecer mais. Temos um site que é www.workinfinland.fi, onde podem conhecer mais sobre o ecossistema da Finlândia, como podem entrar e o que podem encontrar na Finlândia. E ultimamente, desculpe, vamos ter um evento amanhã, às sete da noite, aqui em Vênite Barra Hotel também. Por favor venham, aí vamos informar mais sobre as oportunidades de colaboração que temos aqui entre o Brasil e a Finlândia. Perfeito, obrigado pela entrevista, bom evento. Lembrando que o Web Summit Rio acontece até a próxima quinta-feira e reúne mais de 30 mil pessoas.